E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net com 299 dólares, trazendo mais um vídeo para vocês hoje aí, cara. E hoje vamos fazer nada mais, nada menos que mais uma batalha, cara. Vai ser o quê? Biavice vs Butcher. Ideia de um inscrito, a gente vai abrir 150 dólares cada um, então bora lá. Biavice vs Butcher. E vamos ver qual vai ser a melhor caixinha aí, cara. Quem ganha? Primeira, deu mais ou menos 150 dólares de Butcher. Essa caixa aqui eu não gosto, quem me acompanha tá ligado que eu sou totalmente contra essa caixa. Eu odeio ela. Então vamos ver o que ela vai vir aqui pra gente. Nossa, se visse aquela banheta ali, era igual de uma headliner. Tá bom, mas até agora a gente tá no prejuízo. Até agora a gente tá no prejuízo. Eu odeio essa caixa, porque essa caixa aqui, ela sempre dá hippie. Uma vez ou outra na vida, se você abrir muita delas, você vai ganhar uma faca. Mas aí vem uma faca pouco usada, feiuna, tá ligado? Já vi gente ganhando. Já teve inscrito que ganhou essa M9? Já teve, mas também aí, o cara acordou no dia com os dois pés direitos, né, velho? Nossa, aí ó, você gasta 15 dólares e vem isso pra você. Obrigado. Não, cara, tem muitas caixas melhores no site, cara. Não arrisque esse dinheiro nessa caixa, sem brincadeira mesmo. Vamos lá, até agora nenhum profit. Essa vez a redline quase pagou nenhum profit. Eu já vi uma aqui o Confirmed, uma Cold Red, uma Gold Sport, uma Hot Rod. Uma outra redline, foi o melhorzinho que veio até agora, ainda vem no preço bem ruim. E vai dar pra gente abrir mais... Eu vou vender essa daqui, vai dar pra gente abrir mais três. E vamos ficar aí com 149 dólares, praticamente, que aí começou com 199. Pra ir pra próxima caixa ali, que é a Bia Vice. Achei que ia vir duas facas na última, eu ia falar, ah não, cara. Mano, de 150 dólares gastos, nós ganhamos 92. Vou vender aqui. E temos aqui 150... Mano, deixa eu arredondar esse dinheiro aqui, porque senão ferrou, cara. Pra eu não saber, calma aí. Nossa, velho, eu não acredito que o Saulo deu os prejuízos em seis. Caixa aberta veio 2 dólares, cara. Não tô acreditando. Ah, mano, não abre uma caixa de Saulo, velho. A moral mesmo, Saulo. Mano, 170 dólares. Quando a gente tiver 20 dólares ali, quer dizer que foi. Vamos ver quantos que vai dar. Cara, olha o prejuízo que o Saulo deu pra gente, velho. O Saulo não, né, mano. Foi a caixa do Saulo. O Saulo não é prejuízo pra gente. O Saulo nem tá aqui. E aí, primeira... Ó, primeira caixa. Começamos... Ó, primeira caixa, mano. Biavaz, eu adoro essa caixa pra mim. Uma das melhores caixas do site. Tem todas as facas fade, marble fade aí, tipo assim, mais bonita, né? Pra mim, essas quatro aqui. Mano, essa canabista aqui é só de consumo. Nossa, achei que ia vir faca. Mano, se ficasse aqui, ó. Era um profitaço. Mas até agora também não tá dando legal ela não, hein, cara. Vou falar pra você. Hoje as caixinhas não estão legais pra mim, velho. Pra mim, eu acordei com o pesquisa, eu acho? Não. Pior que eu não acordei, guys, porque eu tô com bastante sorte. Tipo, eu gravei outros dois vídeos aí, bem topzão hoje mesmo, cara. Tá bem top, velho. O site tá muito god. E essas caixinhas aqui que não tão boas mesmo, cara. Sinceramente, elas não tão muito legais. Olha, eu queria só pegar só uma simove. Uma Vucca. E uma faquinha Casey Harlet. E aí eles já sairiam felizes aqui. Claro, eu vi uma Flip Fade, uma Butterfly Fade. Uma Cana Beat Fade, qualquer coisa do tipo. Também não sei nada ruim, não. Mano do céu, será que a gente vai tomar um hip total nessas caixinhas? Nenhuma delas vai dar profit pra gente. Vai ser a pior batalha de caixas de todas. Normalmente a batalha de caixas é ver qual que dá mais profit. Hoje essas duas caixas foi a batalha de hip. Qual dá mais hip, cara? Uma deu 92 dólares. Isso aqui vai dar menos, cara. Eu não acredito no que meus olhos estão olhando, cara. A última caixa, velho. Eu não acredito nisso, velho. Mano, de 150 dólares que a gente abriu, nós fizemos 46. Cara do céu. Não abram essas duas caixas. Tem muitas caixas melhores no site. Essa foi a batalha do hip, cara. Batalha do hip. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui.